Nesse vídeo vamos apresentar a 550 Maranello da Burago 1x43 do próximo nós teremos a 575M da Ferrari Collegio como o nome sugere ela tinha motor 5.5 12 cilindros em V na dianteira essa aqui assim como falei da 458 veio da Itália de presente para mim desenho agradável da 550 que veio substituir a 512M a linhagem 512 tinha 12 cilindros Boxer na traseira infelizmente não tem nenhuma aqui ainda como eu gostei da Ferrari Collection eu vou adquirir ela ainda mas ela tinha 12 cilindros em Boxer na traseira e era de uma dirigibilidade muito difícil nas curvas porque ela brigava a ponta já a 550 veio resolver isso colocando o motor na posição central dianteira ou seja para trás do eixo dianteiro e com isso melhorou a dirigibilidade dela linhas simples dos anos no finalzinho dos anos 90 da Ferrari entrada de ar na dianteira em homenagem às primeiras F1 da Ferrari da época F1 tinha motor na dianteira e o resto padrão gúrago né como é um carro bonito isso não atrapalha em nada padrão gúrago rodas genéricas os pneus não respeitam a largura inclusive o eixo olha como ele é é o mesmo eixo na traseira e na dianteira na traseira tudo bem mas na dianteira fica sobrando roda aqui mas não destorno espelhos genéricos as saídas de ar quente menção a eles são os escapos tanto aqui em cima como na região inferior vou abrir ela para a gente poder enxergar porque ela é fechada aqui na parte transparente aqui a menção a luz de freio e vamos ver ela por dentro como é que ela tá essa miniatura da burgo ela tem interior um bom nível de detalhes o painel está sobreposto a base deixa eu explicar para vocês e tem um cachezinho aí ó é bem olha só a menção ao câmbio de marcha ainda manual vamos ali atrás a tampa do porta-malas o tampão e aqui está o painel que é facinho de remover não tem nenhuma pintura faz o desenho e confere menção a todos os relógios e aqui mantemos por baixo uma menção uma menção as setas mas no geral essa aqui está mais detalhada que a da 458 uma leitura muito bonita a taia das portas e os bancos a tela são pintadas mesmo não são metais e tal mas acaba ali é bom vamos montar e a gente encaixa e esse é o efeito final não há pedais ali em baixo mas no geral a aparência é boa então ele tem caixa aqui na base na verdade aqui nesse pento já tinha foróis com máscara negra e aqui atrás eu não sou a operação traseira então daqui nós já vamos pular para 575 da Ferrari Collection que é praticamente o mesmo carro do que quebra